É isso ai rapaziada Noho carai Dormi tarde ontem cara E... Tô atrasado com a galera lá, tá todo mundo esperando lá já 15 pras 9, marcou 8 horas Porra Nunca mais eu vou chegar atrasado É ruim né cara, a galera marca pra gente Eu te manca Hoje eu cheguei 4 horas cara Devia ter Mas tava bom né cara Hoje tava bom pra carai Tava secado Não galera se mediu porra, hoje é domingo Pra quem vai puxar punhão Galera tá tudo lá Tô chegando gente, tô chegando, tô chegando, tô chegando rapaziada Ah Nossa Trata Todo mundo pra carai Bom dia bom dia bom dia galera Hoje eu tive um desculpa ai viu Não, pra me cobrar Pode me xingar Cheguei tarde carai Teve jeitão. Glendão! Cara solteiro, é vida louca, né? Abra aí, eu cheguei por quatro horas. Topou. Bom dia mais, você. Marlon, firme as correias? Não vou nem desligar o motor. Bora, bora. Glendão, firme? Pois é, ué. Ítalo, beleza? Beleza. Ó o Tiagão ali, até o Tiago chegou primeiro que eu. Até o Tiago. Oi, João. Beleza? Ó o Tiago, meu. Aí não, ué. Você chegou primeiro que eu hoje, que milagre é esse? É isso aí, campada. Até o Tiago. Tá, 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 tá. Vou embora. É isso aí. E aí Vamos ver o que que dá E eu estou parando galera Opa Parando nada, é gente boa, é amigo nosso O que é isso? Kaapo Mujelan kauta. 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 Grenal, você está acelerando, hein, Nego, velho? Aqui ele acelera mesmo, de boa, né? Aqui ele acelera mesmo, né? Ah, esse barulhinho, aê, calvadinho, todo mundo. É isso aí, bora. Essa pista aqui, não complica. A última vez que eu passei aqui, eu estava indo para morrer. Olha o amido do velho. Está quinhentinha. Meu amigo Ítalo. Ainda não é tão louco, não é tão louco. É tão louco que eu passei aqui, eu estou indo para morrer. Não é tão louco. Não é tão louco. Não é tão louco. Não é tão louco. É tão louco. Fica porrada! Porrada é coisa pra cavalo! Ah o João! O João tá doido! Meu amigo Flávio! Estamos chegando aqui na Curumba Aiba! Curumba Aiba! 17.358 km rodado! Rodado nada! Custado! Custiado! Aproveitado! Beneficiado! Ai ai ai! Eu que fiz as caras daquela Assembleia de Deus! É uns 8 anos atrás! Uns 8 anos atrás! Tá ai até hoje! Tchau! Marcelão! Agora eu sei o seu nome! Acelera também! É dos meus! Hahahaha! Tá? Êplausos! Seiste agora! Seis em... tirooration! É! Partido de repentance Felia de opposed sabe asen amor. Vamos lá. 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 Bom, galera, vocês estão conhecendo aí Caldas Novas. Caldas Novas, cidade da água quente do mundo. Se tiver outro lugar, eu acho que é só um. E é do outro lado do planeta. E aí, beleza? E aí, beleza? Ixi, cavalgada aí, aqui as motocadas. Oi, gata. Oi, gata. Oi, gata. Oi, gata. Oi, gata. Oi, gata. Ai, sim. Ai, sim. Ai, sim. Ai, sim. Ai, sim. Vixi. Olha lá. Nossa. Nossa, tem pouco quebra aqui com os carros, vai lá.